Amondino vem escondendo o shape, Sibam vem pondo o shape pra jogo. Quem tá fazendo aí a melhor estratégia? Urz já chegou nos Estados Unidos com 30 dias de antecedência do Mr. Olimpia. E a nossa fera Leandro Pérez vem renovado para o show da Itália. Será que agora dá bom pro homem? Tudo isso agora aqui no canal. Fala aí barombada, suavidade, mais um vídeo se iniciando por aqui. E no vídeo desta manhã vamos falar sobre Amondino. Amondino vem escondendo o seu shape. E ontem no canal da Max Titanium, ele mostrou o shape para a Cariane e faixa preta. Mas não para as câmeras. Parece que tem uma perna, um pump no grano, uma perna tão forte que tá parecendo ter uma perna. Bateu nessas pernas aí, senhor. Bateu, né? A gente conversou, eu e ele, ele tava com a mesma percepção. De frente semi-relaxado. Hoje foi dorsal? O pump nela tava aí, meu Deus. E o pump nela trouxe uma cintura ainda mais puxada, né? Bateu, volta à sua direita. Uau, olha. Olha os cortes do posterior de coxa. Olha o adutor como saiu, né? O adutor deu um pouco. Tumbo bíceps. Um, dois, três, quatro, cinco. Peitoral. Um, dois, três, quatro, cinco. Duplo bíceps, de costas. Nossa, cara, o glúteo posterior de coxa tá animal, velho. As costas. Nossa. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, as costas tão bem fatiadas. Pose clássica. Ah, abdômen, perdão. Abdômen. Travou. Nossa. Essa pose do Ramon, o abdômen, ele consegue fazer o vácuo ficar abrocado. Uhum. Pose clássica do Arnold. Nossa. Desgramado. Desgramado. Detalhe, além do físico, né? As transições, o jeito que ele posou, viu? Muito. Tá muito fluido. Complicamente treinando. Muito concentrada, muito fluida, muito confiante. Tô chocado, tudo bem, a gente tá no banco, mas tô chocado com o dorsal dele, no que diz respeito à sua expansão, né? Do grande dorsal ali mesmo, né? Muito expandido. Dando uma alusão de cintura ainda mais fina, condição de pele muito boa. Já Ciban, em Orlando, naquele calor infernal, abafado que está por lá, não está nem pensando em esconder o shape. Ele vem postando fotos constantes, sem camiseta, em ângulos que podem sim nos enganar, mas tá lá, com o shape pra jogo. E sempre treinando de regatas, mostrando que o shape está em dia, já bem seco, faltando ainda quatro semanas para o Mr. Olympia. Ramon vem aí na estratégia de chocar a todos e impactar quando mostrar o shape. Já Ciban vem mostrando confiança e querendo dizer aí por meio de fotos que esse ano já é dele. Enfim, com tudo isso em jogo, quero saber a sua opinião. Ramon, deveria mostrar o shape? A estratégia aí de esconder o shape é uma estratégia assertiva? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E seguindo o vídeo ainda por aqui, vamos continuar falando de Classic Physique Olympia. O monstro Earth se antecipou um mês e já está na Flórida, pronto para iniciar sua preparação para o combate do Mr. Olympia. Segundo a entrevista que foi dada por ele neste final de semana, em um evento de seu patrocinador, Earth comentou que faria essa estratégia para o seu corpo aí já ir se acostumando tanto com clima, umidade, alimentação e novo ambiente, para chegar no dia do show e não ter problemas. É, rapaziada, o Olympia deste ano na Classic Physique será uma guerra, cada um com suas estratégias. Mas eu quero saber a sua opinião. Earth, tem chance? Comenta aí. E antes de seguir com o vídeo, você está tentando meter o shape e não consegue? O Hood Boy, é, ele mesmo, pode te ajudar. A consultoria do Hood está a todo vapor. E na consultoria, você ainda tem contato direto com a fera Hood Boy. Se liga aí nesses antes e depois passando na tela. O link está na descrição. Ou se você preferir, QR Code está na tela. E vamos falar um pouco do nosso fenômeno brasileiro da Open, Leandro Pérez. Ele que sobe esse final de semana de novo agora na Itália e vem mostrando que está no foco. Parece que dessa vez, Leandro vem muito melhor do que na França, onde chegou ali de última hora. Com mais tempo e mais ambientado, seu corpo já parece estar muito mais seco. Iniciando por ele aí, mandando esse treinaço de ombro e peitaria com a cara fechada. Sério, e fazendo trampo, com os cortes ali bem aparentes. Na sequência, em um duplo de costas que ele postou em seu Instagram. Onde apesar da iluminação bem favorável, mostra bastante detalhe muscular. E aparentemente mais seco do que na sua última competição do último final de semana. E hoje pela manhã, ali nesse duplo de frente, na frente da Catedral do Omo de Milão. Onde mostra sua linha absurda, braço poderoso, cintura fina e ainda um vácuo ali de brinde. Eu acredito que Leandro Pérez vai entrar pelo menos aí 10% melhor que no seu último show, no final de semana passado. Onde pode render uma ótima colocação para o nosso brasileiro. Muitos dos adversários são os mesmos da semana passada. E dessa vez, sem nem entender, acha que de fato é um degrau acima. Vamos aguardar que o show na Itália promete pegar fogo. Mas daquele jeitão, eu quero saber aí a sua opinião. O que você acha sobre tudo isso? Leandro Pérez, pode surpreender eu chegar num top 3 ou até mesmo levar essa vaga? Eu tô na torcida, mas quero saber você. Comenta aqui, se você chegou até aqui, me dá aquela moral. Se inscreve, deixa aquele like, comentário pesadão. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, barobada! Um grande abraço, barobada! Obrigada.